Meninas e meninos no meu coração varonil, falemos um pouco a partir de agora do nosso grande mestre Benjamin César. Tive a oportunidade de ser aluno dessa fera de parte de matemática financeira quando me preparava para concursos públicos em alto nível, nas turmas de simulado. E a partir de um convite, a gente não pensou que ele fosse aceitar, ele aceitou fazer parte da nossa equipe na disciplina, no ensinamento mais básico e necessário da disciplina de matemática financeira. Ele não é só professor de matemática financeira, como também de raciocínio lógico e matemática básica. Ele é licenciado em matemática, foi professor do colégio militar e várias obras. Benjamin César tem várias obras publicadas na parte de matemática e matemática financeira. você pode procurar dentro do Google, pode procurar o professor pelo Instagram, pode procurar o professor pelo Facebook. Ele é um professor extremamente acessível. E ele é um professor da velha guarda, e aí eu me encaixo como professor da velha guarda, extremamente didático. Ele te ensina matemática financeira, ele te ensina matemática básica e o raciocínio lógico. faz o seguinte, aqui do lado tem um currículo do professor sintético, e tem também alguns cursos, algumas participações dele dentro do site de Olho na Questão. Conheça um pouco mais desse professor, dessa fera da matemática financeira, dentro do nosso site de Olho na Questão, parceiro das grandes conquistas. Monte ar Baixo. Monte ar Baixo. Olha a boa sorte de parfense.